Simples assim e você tem requeijão caseiro. Em uma panela eu coloco 1 litro de leite integral. Fogo médio eu vou aquecer esse leite muito bem. Fica de olho, vai dando uma mexidinha pra não queimar no fundo. Leite bem quente, posso desligar o fogo e colocar 4 colheres de sopa de vinagre de álcool. E agora espera 2 minutos pra isso aqui talhar. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal e assistirem os outros conteúdos incríveis que a gente tem aqui. Então agora a gente separa o nosso queijo do soro. Com a ajuda de uma colher a gente tira o excesso de soro. Isso aqui é praticamente uma ricota, hein? Coloca aqui nos comentários se vocês quiserem mais vídeos de queijo no canal. Coloca a mistura que ficou na peneira no liquidificador, 2 colheres de sopa de manteiga, uma pitada de sal e um fiozinho de leite integral pra ajudar a bater. E agora é só bater muito bem. E tá pronto!